Uma cara completamente nova para o... O barulho ali me atrapalhou. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindas. Se essa é a sua primeira vez por aqui e você ainda não nos conhece, esse é o canal do SBR aqui no YouTube. Meu nome é Ricardo. Meu nome é Gerson. Estamos de volta com mais uma edição do SBR One Air, o nosso programa de conteúdo exclusivo Nike aqui no canal. Já teve uma fase que ia sempre de sexta-feira para o ar e agora ele vai nas melhores datas para você, nosso espectador. Para quem está estreando o ritmo dos vídeos aqui, a gente já avisou, mas não custa repetir, a gente está montando cenário novo, vinheta nova, uma cara completamente nova aqui para o canal. Menos as nossas. Eu espero que você não faça nenhuma plástica para mudar essa carinha maravilhosa. Tem projetos para o futuro breve. E aí os lançamentos também estão meio desacelerados, por isso que não tem vídeo com a frequência que costuma ter, mas em breve isso vai voltar aos trilhos. Continuamos nossa maratona do mês do Air Max, apesar de março ter acabado. Pois é, mas os lançamentos ainda não acabaram. E aí a Nike, esse ano, recapitulando um pouco do que a gente falou no último vídeo do Air Max aqui do canal, anunciou que não teria um único lançamento exclusivo no dia 26 de março, o dia do Air Max Day. O que a gente viu foi uma série de lançamentos especiais que ainda não acabou, que entra nesse mês de abril, que conta com esse cidadão que está dentro dessa caixa. Isso aí. E aí junto com os lançamentos, a Nike também teve uma política diferente de comemorar esse Air Max desse ano. Então não teve nenhum evento específico aqui em São Paulo, porém alguns muros especiais em vários lugares da cidade foram eleitos para ganhar uma pintura especial e a Nike estreou a venda por geolocalização. Então quem estava lá, do lado da arte, podia ativar no celular e aí tinha a compra antecipada, né? Isso aí. E aí tudo começou com o primeiro tênis. Vê se você lembra. O 720 Forest, Green Forest, é isso? Isso aí. Sea Forest. Sea Forest. Sea Forest. Então o primeiro foi um 720, o Jesson só acertou porque o Gui soprou daqui, que eu ouvi, foi baixinho, mas é isso. O Gui soprou só um 720, todo o resto fui eu. Meio a meio aí. Daí depois a gente teve o... Depois foi o Air Max 90 Moon Landing. Mars Landing. Mars Landing, é verdade. O Moon foi alguns anos atrás. Daí depois teve um... Vapor Max do PEC... Throwback, não é? Throwback Future? Retro Future. Throwback Future, whatever. O que é que a Nike quis chamar? E aí agora o quarto lançamento, que vem com o nome conhecido das colaborações da família Air Max. Muitos Air Max muito desejados, né? O primeiro nome a colocar as mãos sobre um Air Max 1, que aí foi responsável por vários Air Max de sucesso, a maioria deles Air Max 1, mas teve também Air Max 90. 90 eu lembro, com certeza. 95... Ih, para por aí. Acho que dos Air Max sim. Eu lembro do Air Max Lite, que tenha sido assinado pela Atmos. Atmos, que é uma rede de lojas asiáticas, que nasceu no Japão, e hoje se espalha por vários outros países. E o que você tá com esse sorrisinho aí? Que tem como grande mente criativa um cara que é muito parecido com o Ricardo, que é o Koji. Ah, você acha? Muita gente acha. Até falaram, tu vai uma matéria na nossa revista, não sei se vocês já viram, mas a galera... A gente tem uma revista? A gente tem uma revista, cara. Revista física, além do nosso site. Revista física? Qual que é isso? Revista física é um papel que tem uma impressão em várias informações, fotos e tal. É uma coisa que muitos dizem que cai em desuso, mas coitados desses que pensam assim. Então a gente tem uma revista física. Isso aí. E aí o Koji participou de recheio de uma delas. Ano retrasado, comemorando exatamente o Air Max Day. É isso aí. Que é até a volta do Air Max Atmos Elephant Print. Elephant Print. Para mim, o melhor que a Atmos já fez. Muito provavelmente, na minha opinião, também. E aí ele foi resgatado no dia do Air Max Day de 2017. Uma votação da galera, né? Tinha vários modelos. Votação popular do ano anterior, ele foi o eleito. E aí o Koji falou comigo. E aí tem foto dele na revista. E depois disso virou a piada interna, que agora vai virar a piada nacional, de que eu pareço com o Koji. É o nosso, um japonês aqui. É, tem um coreano, tem um japonês, um alemão, um samuano. Aqui é a ONU, praticamente. Onde vira lata, né? Escritório da ONU. Bom, chega de blá blá blá. A silhueta desse ano já passou aqui pelo canal. Ela atende pelo nome de... Air Max 2 Lite. Que aí, no vídeo em que eu e o Jaime apresentamos o Air Max 2 Lite, a gente falou que, na verdade, é Air Max ao quadrado Lite. Não é dois, é ao quadrado. Air Max Square Lite. E aí ele foi resgatado inicialmente, antes da própria volta das cores OG pela Atmos. No finalzinho do ano... Passado. Passado, final. No finalzinho do ano passado, na ComplexCon, que a gente teve lá cobrindo, a Thaís foi lá na ComplexCon, o Koji apareceu primeiro com esse tênis no pé, alguns dias antes. E aí todo mundo falou, nossa, é o Air Max 2 Lite, que nunca tinha sido resgatado e tal, blá blá blá. E na ComplexCon, eles fizeram uma venda, ou uma primeira, um primeiro round de vendas exclusivo desse tênis, pra agora ele ser lançado em escala global. Isso aí. Aí antes dele, como o Ricardo já falou, tiveram cores originais da época, outras cores já estão sendo colocadas no mercado pela Nike, e essa aqui, toda especial, aproveitando o Marcio, que é esse meio especial para o Air Max, chega aí cheio de referências. E aí, você sabe quais são as referências desse tênis? Algumas delas, mas... Vamos lá. Eu queria que você falasse todas. Não, não tem todas. Sabe qual é a historinha dele? Fala que o Koji viajou para a Nike ano passado, lá para Portland, Beaverton, Estados Unidos, pra eles começarem a falar o que a Atmos aprontaria para o Air Max Day desse ano, junto com a Nike, obviamente. E ele, sem querer, esbarrou numa versão de época do Air Max 2 Lite, do Air Max 2 Lite, e quando a Nike falou que tinha planos para trazer esse cara de volta, ele falou, então a Atmos quer ser a primeira a assinar uma edição. Conseguiu, tem pouca moral. Que moral, hein? Inspirado em roupas vintage da Nike dos anos 90. Então, são aqueles agasalhos esportivos do final dos anos 90, super coloridos, de nylon. E aí, foi o que eles fizeram aqui. É uma construção que é meio um patchwork. São vários pedacinhos, vários retalhos do que seriam roupas de época, que juntos formam os painéis desse tênis. Discreto, não tem nada. Bem chamativo. Não somente nas cores que constroem ele dos tecidos, como nos cadastros extras aqui. Até as línguas são de cores diferentes, e é realmente bem coloridão. E aí, acho que seguindo essa referência dos agasalhos dos anos 90, ele tem o interior aqui, naquele tecido que na minha infância era conhecido de soft. E aí, eu não sei, cada lugar tinha um nome, igual o gelinho, o geladinho, né? Os nomes vão mudando, mas é um tecido que até a Nike resgatou na coleção ACD agora, algumas blusas desse tecido. Então, é um interior que vai deixar seu calcanhar bem quentinho, cara. Não só o calcanhar, como o pé inteiro. É. E aí, outra coisa que eu gostei bastante é que, como ele traz esse patchwork formando todo o cabedal, ele traz essa peça plástica que faz a referência ao que eram os materiais, a diferença de materiais da construção original, né? Então, couro, mesh e tal, ele traz essa parte plástica, fofinha, cara. É muito cara de brinquedinho, de estojo, de escola dos anos 90 mesmo. Aqueles de botões que a brinda... É, isso aí. E aí, são muitos retalhos e eles são cortados bem aleatoriamente. Tem diversos logos da Nike, diversas gerações do logo. Logo Air, maiorzão aqui. Tem um logo meio Air Flight em algum lugar. Logo bordado em outros. A língua também não é uma peça única. São vários retalhos cortados. O próprio logo da língua é um logo vintage, que é o logo do Air Max Squared Light, o Air Max 2 Light, mas que também remete aos logos usados no tênis do André Agas, por exemplo, aos padrões daquele do final dos anos 90. É um tênis bem nostálgico, de execução bem nostálgica e que não vai agradar todo mundo, com certeza. Mas eu acho que a ideia nem é essa, né? Não é um tênis de... Aquele de receita certa, de sucesso, que vai, sei lá, só de borracha natural, couro... Não, o cara foi em algo que é realmente diferente, algo que me agrada bastante. Acho que é um tênis... Nem é um tênis que eu uso todo dia também, tipo, é um tênis que eu uso. Nem é um tênis que eu uso. Nem é um tênis que eu uso. Nem é um tênis que eu uso. Tem que usar todo dia hoje, não. E quem só tem um, dificilmente vai escolher esse aqui. E aí até aqui atrás, na unidade de amortecimento dele, ele tem um sushi. Aqui vem algum efeito, que talvez seja uma tampografia. E mesmo... É um mestre nesse agora, né? Vamos aprendido. Na parte interna da capsa. Na parte interna da capsa, também tem aqui as cores e detalhes, umas linhas meio... Eu não sei nem se vai pegar no detalhe, mas é algo meio abstrato em neon, né? São os risquinhos meio dourados. A sola também é coloridona. E aí, aqui na parte interna do tênis, tem um outro detalhe que a Nike, em algum tempo, usou muito. Inclusive na época do lançamento dos Air Max mais famosos da Atmos. Que é um LE, que significa... Edição limitada. Limited Edition. A Nike aboliu esse logo, mas já usou bastante. Nesses Air Max da Atmos, que retornaram, eles voltaram, né? Exatamente, porque eles tentavam... É, porque eles tentavam... Fazer o mais fiel possível, né? Exatamente. E aí, como você falou no começo do vídeo, a Nike aqui do Brasil adotou essa mecânica diferente de vendas para os modelos especiais, que junta arte de rua brasileira aqui em São Paulo com geolocalização e é uma pré-venda para um monte de gente que entra lá no Instagram e fica reclamando Ah, é só São Paulo, São Paulo, São Paulo. É, também não era de São Paulo, não morava em São Paulo e também reclamava do mesmo jeito. Isso aqui é uma pré-venda. Então, outros pares dos tênis que já foram lançados foram disponibilizados em lojas ou no site da Nike. No site da Nike tem sempre aquela reclamação de que, ah, não funciona, estável, blá, 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 isso é com a Nike, não é com a gente. Esse aqui também foi vendido através de geolocalização no grafite da Marimates. Hoje, no dia que esse vídeo está indo para o ar, no sábado, então rolou uma pré-venda na parte da manhã num grafite que a Marimates pintou lá na Zona Norte. Só que, a parte boa dessa história é que como esse vídeo aqui no canal ainda de conseguir comprar o par do seu MX-2 Lite da Atmos, se quiser. Por quê? Porque ele vai para o site da Nike também para atender outras regiões que só podem ser compradas pela loja online dele. Quando? A partir de hoje, às 13 horas, então rapidinho, se você ativar as notificações do Instagram, você vai conseguir comprar, cara. YouTube. Então, hoje é às 13 horas, então se você é daqueles caras que ativa a notificação e recebe um aviso do YouTube e já confere o vídeo na sequência, vai sair na frente. Cada par vai custar R$ 6,99,90, os quase R$ 700,00 aí. E aí, quando todo mundo imaginava que esse seria o último lançamento do mês do Armex desse ano, que inclui essa mecânica de vendas que junta geolocalização com arte urbana, eis que a Nike nos surpreendeu durante a semana e avisou que todos os tênis do grande pacote On Air que foram à votação do ano passado, então, se recapitular rapidinho a história, a galera pegou algumas cidades principais do planeta aí, tinham alguns jovens artistas que fizeram as suas releituras da cidade em forma de tênis, foi para a votação, cada um podia votar no seu tênis favorito, e aí o favorito de cada cidade formou o grande pacote de seis pares que formaram esse On Air que serão vendidos agora no Brasil também. E a gente anunciou durante a semana com exclusividade lá no Instagram, então, no sábado que vem, todos os tênis vão ser vendidos, os tênis vão trazer de volta grafites que foram apagados dos muros de São Paulo, só que isso é assunto para o próximo vídeo e também para uma maratona que a gente vai fazer a partir desse domingo, lá no nosso Instagram, no Instagram TV, a gente vai fazer o unboxing completo do Pack On Air 1.0 e aqui no YouTube é o On Air da semana que vem. Isso aí. Todos eles juntos. Lá no Instagram a gente vai ter um vídeo para cada tênis, aqui eles vão estar todos juntos naquele vídeo de mesa cheia. Voltando ao assunto dessa semana, esse é o Air Max 2 Light da Atmos, vendeu hoje de manhã no muro, aqui em São Paulo, no muro pintado pela Marimates. Daqui a pouco, se você está vendo esse vídeo na hora que ele saiu, uma hora da tarde no nike.com.br barra sneakers, que é o ambiente que a Nike preparou lá para vender os tênis especiais, R$ 6,9990 como o Gerson falou. É isso. Chegamos ao final desse vídeo. Chegou a minha vez. Está cansado? Eu estou um pouquinho. Brilha, Gerson, vai. Eu vou brilhar porque eu estou suando. Mas lá, se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like, também assinar o nosso canal e ativar as notificações. Está vendo que esse vídeo aqui, se você ativar a notificação, foi de muita valia para você tentar comprar o seu pai porque não é garantia também, né? E aí, não esqueça de seguir o Snickers.br nas redes sociais de maior fluxo. Então, Twitter, Facebook e Instagram. Procure por o Snickers.br que nos encontrará por lá. Assim como o nosso site, que é o Snickers.br.co e lá você tem a abinha do WSBR em cima ou embaixo que as meninas fazem com bastante carinho com controle exclusivo para os pés pequenos ou grade feminina. Elas também têm o Instagram próprio que é o WSnickers.br ou o site WSBR.co ou diretamente para o WSBR.co Sabe uma coisa que a gente esqueceu? Esse tênis também chega na Maze e na Guadalupe acompanhado de uma coleção de vestuário que junta as pontas já que a inspiração dele é vestuário dos anos 90 e aí a vibe dessas roupas é bem anos 90. Agora sim a gente pode acabar o vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.